Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prati, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui novamente no Depois de Tudo DayZ pra mais uma gameplay E, peraí, deixa eu pegar aqui já uma morfina que eu fui atacado antes, mas eu consegui fugir Tava sem nenhum item de ataque, há um tempinho atrás Agora deixa eu ir no hospital ali né, só pra mim poder me equipar novamente E esse FPS tá muito rápido velho, será que tá gravando mesmo? Tem que ver isso aqui pra confirmar Tá gravando mesmo, meu Deus, esse SPC meu aqui tá bom hein Essa jossa aqui tá decente Tem que comprar um PC novo velho, mas esse daqui já tá bom velho, tá muito bom Então pessoal, eu tenho que dar uns avisos aí pra vocês, antes de tudo Tem que falar do... 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 do Scare Engine Survive né Que eu falei que eu ia deixar a Leon aí, pegar o... o Roche lá com a Semp Roche, já era e tal Só que deu um problema pessoal, eu... eu sabia já né, que o Semp Roche lá Ele só tinha serviço de Semp pra Linux E o... o... o Scare Engine... eu pra mim não me importei tanto, tá ligado Porque pelo que eu sei, a única coisa que tem que mudar pra poder rodar né, em Linux O servidor de Semp, o servidor de Semp é os... é os plugins Só que o... Eu não sabia que... que não dava pra rodar o... o Scare Engine no... Em coisa, em... Tipo, que não dava pra rodar... Ah, desculpa ficar quieto, que eu vi ali um bicho, achei que era player até Eu não sabia que não dava pra rodar o... o Scare Engine em Linux Então eu fiquei, tipo... muito puto, porque eu fiquei umas 3 horas Configurando lá os plugins e tal, né Botando todos os plugins que estavam de... De... de Windows pra... Pra Linux E acabou não funcionando Daí eu não entendi o porquê E eu chamei o... O... o Skullfire, né Que o Skullfire é quem entende do... Do Scare Engine e tal E ele me contou que... Que é normal isso, que não ia funcionar mesmo Porque... O Skullfire foi escriptado pra rodar em... Em Windows, não pra rodar em... em Linux Daí eu fiquei puto, né, velho Mas daí, tipo, a gente teve uma ideia melhor Tá, pessoal? A gente vai comprar de uma empresa daí Um VPS que... que rode... Windows pra gente poder hospedar o... o Skullfire Mas daí isso vai demorar um... mais uma semana por aí E daí pra não perder, né Não... tipo... não desaproveitar O host lá da Semp Host A gente vai botar lá o nosso projeto Que tava nas nossas mangas, né Que ia ser um outro servidor Que tava ainda em desenvolvimento A gente ia traduzir ele e tudo Não foi a gente que fez ele, por completo A gente só tava traduzindo ele O Skullfire tava traduzindo, na verdade E a gente ia pôr Daí ia abrir depois uns dias Mas isso mais pro final do... Do ano, né Porque a gente ia acabar de abrir o... O Skavind Só que... né Pra não deixar você na mão A gente vai abrir esse servidor aí Que a gente ia abrir só depois de um tempo A gente vai abrir, acho que lá pelo... Até a segunda-feira a gente abre esse servidor aí E eu acho que até uma... Quarta ou sexta de ver A gente consegue abrir o... O Skavind Porque tem que comprar ainda o VPS Né, pessoal? Não tem ninguém aqui Eu tinha visto dois players aqui antes Quando eu tô dando uns rolés por aqui Agora não tem ninguém, hein Esse mapinha aqui foi eu que fiz Então, pessoal, a gente Eu não quero deixar vocês na mão O servidor vai ser muito legal O outro que a gente tá fazendo agora Ele vai ser de... Opa Olha o zumbi ali, ó Ele vai ser de zumbi também O outro servidor Só que ele vai ser um pouquinho diferente, pessoal Ele vai ser por round Tipo Não tem player ali em cima Ele vai ser por round Daí Vai ter um time de zumbis Outro time de players E vai ser de XP também Daí, conforme tu tá matando os zumbis Tu ganha tanto de XP Conforme tu tá matando os players Quando tu for zumbi Tu vai ganhando XP também E daí, conforme tu vai Tu vai ganhando XP Tu vai upando E tu vai podendo pegar classes diferentes Com armas diferentes E habilidades diferentes Eu já fiz um vídeo uma vez Do servidor Não é o LSA, tá, pessoal? Não é que nem o LSA Ele é que nem um outro servidor Que eu fiz vídeo aí Que até... Se não me engano Eu tinha VIP lá nele É bem parecido, pessoal Com o servidor Beleza? Vocês vão gostar bastante dele Ele não tá sim Por sendo traduzido Mas tem algumas coisas já traduzidas Mas acho que até segunda frente Consegui traduzir lá O Skull Consegui traduzir Boa parte do game mod Beleza, pessoal? Peço desculpas, né Por não poder Colocar o... Por não ter conseguido Colocar o O Skev em Dion Mas infelizmente Não ia dar mesmo De qualquer jeito Porque tem que ter, né Tem que ser VPS De Windows Pra poder rodar E ali em cima Tem um Dodô, velho Ali em cima Tem um Dodô Opa Achei que tinha visto Uma moto aí Hum, onde é que estão Esses players, velho Vamos ver lá em cima Tem um Dodô Abandonado ali Mas não tem como subir De jeito nenhum Tá de noite Que não serveu Tem um que usar Essa Night Aqui, Vision Mas sempre host, velho Achei tava tentando Achei tava testando lá O game mod Do zombie a pouco Ele psiquei Esse novo game mod, né Que a gente vai ter que lançar Antes do scavenger Ele é muito bom, pessoal Olha lá o player Matei Tô aqui com a Com as vantagens Do VIP Noel Dingle Bell Dingle Bell Esse player tomou Tequel Será que ele tava sozinho? Isso é questão Deu spawn de zumbéco ali Ah, uma DP, meu Você não rolou Ih, será que caiu o servidor? Não, não Fala sério Fala sério Que caiu o servidor Não Agora foi mensagem Tô escrevendo errado Tô desesperado aqui Pra querer falar pra vocês As informações Acabo Ficando Desesperado Então é isso Daí, pessoal Ai, puta que pariu Que legal Fica aí Ah, legal Nesse zumbi atrás de mim Basta Só com essa vacilada Que vou ter que usar agora Um Um magic kit Então, pessoal Servidor também Do depois de tudo Tá, não vai ficar pra trás A gente vai colocar aí Tamo colocando o pdate Durante toda a semana A cada semana que passa A gente coloca um pdate novo A gente mudou agora As skins das armas Que o pessoal tava pedindo A gente colocou essa UD aqui Do arma 2 Deizy E a gente mudou também Aqui os iconezinhos E a gente vai mudar Aqui isso daqui Essa semana ainda Esse logo Pra botar uma mais bonita Minha mãe tá miando Aqui atrás Com a cachorra Coisa chata E O que mais quer dizer Putz Vou Ai Putz Agora me deu um branco Do que eu ia dizer A gente vai pôr também Mapa novo Tá, pessoal Aquele mapa lá Do navio Que eu tava fazendo Daquela vez Eu vou colocar Porém Tá um pouco mais editado Do que tava antes Vou pôr ele Então E Havia muitos mapas novos Agora Porque eu tô de férias Finalmente Acabou essas provas E Então é isso aí, pessoal Valeu, então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não se esqueçam De deixar o joinha E pra ver o teu vídeo Também se inscrever no canal Peço de novo Perdão Pra não poder botar O servidor online Do Kevin De essa semana Porque, tipo Ah, eu fiquei Mesmo muito triste Por não conseguir, né Rodar lá Mas fazer o que O que não dá Tipo Era pra dar, tá ligado Só que não deu Porque As contas são salvas Em DLL Em .dll Lá Aconte .dll E o Scavind Quer dizer, perdão E o Linux Não roda DLL Só roda .so Eu mudei todos os plugins Lá Como eu já disse pra vocês Na .so Só que não tem como Mudar os das contas Porque das contas Não é plugin Ele é um arquivo E eu como sou muito Nubizão nisso Também não sei fazer E o E o Sku também não sabe Então A gente vai ter que pegar Um VPS De Windows E colocar o servidor Mas logo logo Eu vou ficar on ele E o Zombie Apocalypse Vai sair primeiro E eu vou fazer um vídeo Também de Zombie Apocalypse Beleza, pessoal E lá o legal É que tipo No Zombie Apocalypse Tem como você Conseguir moedas Que dá pra comprar XP e tal Tanto como Jogando normal Fazendo killstreaks Matando 10 Ou mais zumbis Ou Tu comprando Com dinheiro Na vida real Tá ligado Então tipo 100 moedas 1 real E daí Tu mata 5 zumbis Tu ganha 1 moeda E etc É bem legal esse sistema Vocês vão gostar bastante Eu acho Então é isso, pessoal Falou então Um abraço Levei então O tiozinho Que tava pulando Essa grade Coitado desse cara Fiquei com pena dele Até depois de ter matado ele Não é isso daí, pessoal Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau